E aí, galera do Psicologia Nova, é com muita felicidade que nós realizamos mais uma entrevista, afinal de contas, nós fazemos e nós mostramos. Recebemos recentemente a grata notícia de que uma aluna nossa foi aprovada em primeiro lugar no concurso da EBSER, Tairi e Matias, e é com ela que nós trabalharemos essa nossa fantástica entrevista. A partir de agora, então, perguntas sobre o seu estudo, o que ela fez, quais são suas recomendações, seus planos futuros, para você exclusivamente no nosso canal de Psicologia no YouTube. Tairi, primeira coisa, como foi a sua preparação? Conte-nos, pois todo mundo quer saber o que você fez para passar nesse concurso. Queremos todos os detalhes. Olá, professor! Oi, todo mundo que está assistindo agora o meu depoimento. Fiquei muito feliz com o convite. Para mim também foi uma grata surpresa esse resultado da EBSER, mas isso tudo foi devido a uma boa preparação. Antes do concurso da EBSER, o meu estudo para concurso de Psicologia era mais solto, digamos assim. Eu estudava por artigos que eu pegava da internet, por livros que eu tinha aqui em casa mesmo, coisas da faculdade, eu ia pegando o que eu já tinha, e isso não tornava o meu estudo focado para a banca. Deixava um estudo muito fluido. Parecia que eu estava estudando para uma prova da faculdade. E estudar para concurso é completamente diferente de estudar para as provas da faculdade. Então, quando eu conheci o material da Psicologia Nova, eu gostei logo de cara. Primeiro, porque tinha os PDFs e aí eu poderia me organizar com os meus horários. Em seguida, com as videoaulas, poderia acrescentar ainda mais o que eu já estava lendo. E o melhor de tudo, que me ajudou e que eu acredito que foi essencial, principalmente nos dias antes da prova, uma semana antes da prova, foi um banco de questões que o professor disponibilizou, que foi, assim, essencial. Eu gostei demais, demais mesmo. Então, a minha preparação para o concurso da EBC foi praticamente do Psicologia Nova. E a isso eu agradeço muito, professor, por isso. E, assim, claro que as outras matérias, português, raciocínio lógico, legislação do SUS, tudo isso eu fui adquirindo de outros cursos. Mas a parte de Psicologia, que era, que tem um peso maior, foi através da preparação da Psicologia Nova. O que foi muito, muito, muito importante para que eu chegasse a esse resultado. Segunda questão, Tairine, quais foram as dificuldades que você enfrentou para a sua aprovação? Nós sabemos que a preparação não é um processo linear. Por mais que nós planejemos, sempre acontece alguma coisa no meio do caminho. Você pode nos contar um pouquinho o que atrapalhou a sua preparação? Bom, as dificuldades, realmente, elas sempre existem. E, no meu caso, não poderia ter sido diferente. Principalmente no concurso da EBC, que aconteceu um negócio bem peculiar na minha vida. Quando saiu o edital, a minha irmã me ligou, dizendo que tinha saído, que era uma oportunidade muito boa. Ela morou em Cajazeiras, que foi a cidade onde eu passei. Trabalhou no hospital na época da faculdade. Ela fez faculdade de medicina. Então, ela já conhecia, mais ou menos, a rotina do hospital. E, realmente, ela disse assim, vai, que é uma boa oportunidade. Ah, então, beleza. Comecei a estudar para o concurso. O concurso era no primeiro final de semana de dezembro. No primeiro domingo de dezembro. Então, eu teria setembro, outubro e novembro para estudar. Tinha três meses. E aí, ao longo desse tempo, estudei setembro inteiro. Super focada. Ficou focada, dizendo não quando deveria dizer não. Estava, assim, realmente estudando diariamente, com muito foco mesmo. Outubro também, do mesmo jeito. Mas, aí, no final de outubro, os meus pais sofreram acidentes de carro. Que foi um acidente, assim, bem sério. Sabe? Eles ficaram um período no hospital. E, aí, quando foi em novembro, eu me vi sem estudar. Porque eu estava completamente sem chão, né? Os meus pais estavam no hospital, precisando de ajuda. A prova já era em dezembro. Então, eu praticamente parei de estudar. E, aí, na época, o professor Alisson Barros até veio falar comigo. Perguntar como era que estava o meu estudo. Porque, até nisso, o professor ajuda a gente. Não é só fazendo aula, fazendo videoaula, não. Até nisso, ele acompanha a gente. E, aí, ele veio falar comigo. Veio perguntar como era que estavam meus estudos. Como era que estava indo. E eu falei assim, professor, os meus pais sofreram um acidente. E, esse mês de novembro, eu não consegui estudar nada. A prova está chegando. E eu vou fazer a prova, assim, no estado psicológico super abalado. Eu não vou conseguir fazer a prova. E, aí, o professor disse assim pra mim. Vá cuidar dos seus pais. Quando eles melhorarem, você volta a estudar. E, aí, assim, eu fiz. Não estudei em novembro. E, já chegava a prova, né? Estava pertinho de chegar a prova. Quando, de repente, sai a notícia de que a data da prova mudou, né? Ia ser agora em fevereiro de 2017. E, aí, eu, ai, meu Deus, ai, meu Deus, obrigada. Fiquei, assim, super aliviada. Porque, aí, eu poderia cuidar dos meus pais. E, aí, quando eles ficassem bem, eu voltava a estudar. E, assim, foi feito. Quando foi... Quando eles melhoraram, ficaram bem. E, quando eles ficaram bem, bem, bem mesmo, em janeiro. Aí, quando foi em janeiro, eu disse, agora eu vou com tudo. Eu vou estudar com tudo. E, aí, voltaram as mesmas dificuldades. Muitas vezes, os amigos não entendem. Quando a gente diz que não pode sair. O namorado que quer ver. Mas, a gente diz, não, não posso. Tem que estudar. A família que você, às vezes, quer encontrar. Não dá pra ficar muito tempo. Então, ser concurseiro exige muitas renúncias. E, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis da vida de um concurseiro. São os não que a gente tem que dizer. Mas, que faz parte. Porque, aí, a aprovação chega. A aprovação vai chegar. Então, é uma renúncia. Mas, que lá na frente, vai ter uma recompensa. E, assim, veio. Tairine, que recomendações você dá pra quem está começando a estudar para concursos públicos? Seja pra EBSER ou pra outras áreas. O que você recomenda? A aprovação, pra quem está começando agora nesse mundo dos concursos, é primeiro você se perguntar. É isso mesmo que você quer de verdade? E a segunda coisa. Você está disposto a pagar o preço que for preciso pela sua aprovação? Se você me disser que sim, que é, que você quer muito isso, que você está disposto a pagar o preço que for preciso, Aí, eu te falo. Compre cursos de excelente qualidade e de credibilidade. Porque tem muitos sites de concurso por aí que são preços baratíssimos. Mas, quando você vai olhar o material, é péssimo. Resolva muitas questões. O máximo de questões que você puder resolver, faça. Porque é a prática, né? A prática vai fazendo com que você se aperfeiçoe. Então, resolver o máximo de questões possível. Cumpre com os seus horários. Se você se organizou, se você tem um cronograma de estudos, cumpra. Não se sabote. Não finja que está estudando. Porque aí vai ser pior. Quando o resultado negativo chegar, você se frustra. Você, ah, por que eu não passei? Então, cumpre com os seus horários. Faça o que tem que ser feito. Que a aprovação chega. Uma hora chega. Quarta questão, Tarim. Se liga aí. Qual é o perfil da banca que você enfrentou? E como você fez para entender o comportamento da banca? A melhor forma que eu tive de conhecer um pouco da banca foi através mesmo do curso do Psicologia Nova. O professor Alisson Barros, ele trazia um pouquinho de como era a banca. E assim, a gente já ia se familiarizando com o que ela queria pedir, com o tipo de questões que ela cobra. Então, assim, a principal forma que eu tive de conhecer um pouco mais a banca foi através do material do Psicologia Nova. E principalmente também através do banco de questões que o professor Alisson Barros disponibilizou com centenas de questões da banca. E isso foi, como eu já falei anteriormente, foi essencial para a minha aprovação. Próxima questão, então. Quais são os seus planos futuros? Acabou sua carreira de concurseira? Vai estudar para outros concursos? Vai se aposentar na EBSER? Conte-nos o que você pretende fazer da sua vida enquanto concurseira. Quanto ao futuro, agora é mais do que merecido que eu tire um diazinho de folga. Depois de um ano e meio estudando para concurso, agora eu vou dar uma descansada. Tirei um diazinho de férias. Mas, assim, eu pretendo retornar à clínica. Eu deixei a clínica quando eu comecei a estudar para concurso. Vi que não estava conciliando, conseguindo conciliar. E eu pretendo retornar agora com uma outra visão, com uma outra maturidade. E se eu vou continuar estudando ou não, isso eu ainda não sei. Porque eu não sei como vai ser lá na EBSER, não sei como vai ser lá no hospital. Mas eu não descarto a possibilidade. Pode ser que eu continue ou pode ser que eu me aposente na EBSER. Isso aí, realmente, eu ainda não sei. O que eu sei é que muita gente tem me procurado para falar sobre concurso, para pedir dicas. E eu tenho gostado muito dessa área de poder ajudar as outras pessoas com a minha história, com o meu depoimento. E eu não sei, eu pretendo voltar na clínica trazendo essa questão de poder ajudar. Eu adoro escrever, então eu estou utilizando o meu Instagram também para poder escrever e ajudar quem for preciso. Então é isso, os planos para o futuro, por enquanto, são esses. Última questão, Tairine. Tão importante quanto, quais as recomendações finais que você dá para os nossos telespectadores? Para a galera que está nos assistindo no WhatsApp, no Facebook, no YouTube ou em outras mídias sociais? O que você recomenda, de modo geral, para o pessoal da área de psicologia que quer fazer concursos públicos? A minha recomendação para os psicólogos concurseiros que estão nos assistindo é que não se desesperem. Geralmente, os concursos de psicologia, eles só vêm com uma vaga, uma matéria imensa, mas não se desesperem. Afinal, você só precisa de uma vaga. E se essa vaga for para ser sua, ela vai ser e não vai ter ninguém, não vai ter concorrência que tire essa vaga de você. Então, não se desespere, principalmente, não desista. Se você quer muito passar no concurso e se você está disposto a pagar o preço que for preciso, uma hora chega, uma hora a sua aprovação vai chegar. E vai ser no momento em que você menos esperava, porque eu não esperava que fosse dar certo. Então, assim, não desanime, não desista. Porque uma hora chega, uma hora chega e você vai ver que a melhor sensação do mundo, gente, não tem preço que pague. Quando você vê o seu nome na lista de aprovados, não tem. Foi a melhor sensação que eu já tive na vida. Então, não desistem. Continuem estudando firme e forte diariamente, renunciando a algumas saídas quando for preciso, estudando, cumprindo o seu cronograma, porque vai dar certo. Acredite principalmente em você. Não se sabote, não fique achando que você não é capaz, porque você é sim. Eu nunca fui primeiro lugar, por exemplo, na escola, na faculdade, mas fui no concurso. Então, acredite, gente. Se eu conseguir, você também consegue. É isso aí, pessoal. Essa foi a entrevista com o Tairine Matias. Adorei. Muito obrigado, minha querida. E nos vemos nas próximas entrevistas. Aqui nós prometemos e nós fazemos. Tchau, tchau. Professor, eu que agradeço por estar aqui contando um pouquinho da minha história. Quero agradecer também a Deus, aos meus pais, aos meus amigos, ao meu namorado, que foram essenciais nesse meu caminho como concurseira. Mas quero deixar um agradecimento de forma especial a você que faz a Psicologia Nova. Eu tenho certeza que foi o material da Psicologia Nova, juntamente com a minha coragem e o meu foco, que me ajudaram a conseguir essa aprovação. Por isso, professor, muito, muito, muito obrigada por ser esse canal de grandes aprovações. Ainda bem que você existe e que tem uma Psicologia Nova para ajudar nós, psicólogos, nessa caminhada de concurseiro. Que não é fácil, mas que um dia a gente colhe os frutos. Muito, muito, muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.